No vídeo de hoje eu vou te apresentar um spa que eu ajudei a nascer para esse mundo o spa da Danila e do Diego que aqui de Guarulhos eu vim fazer uma visita para eles e conversar sobre essa entrada no mercado porque eu tenho certeza que essa aula vai ajudar você que pensa em abrir um espaço que você pensa em ampliar e ela também vai ser muito inspiradora porque a Danila olha é uma empreendedora que mexe com a gente vamos lá o de casa que coisa mais linda gente Oi que lindo nosso filho Oi tudo bem que lindo que lindo Nossa muito emocionante ver esse ver no projeto ver no vídeo alguma coisa né aqui ao vivo é outra coisa espero que você sinta toda a energia tô sentindo tô sentindo muito linda essa logo ficou maravilhosa gente esse balcão que no projeto gente no projeto balcão tava meio que escondido que é uma coisa que os arquitetos pecam assim né imagina a pessoa chegar aqui ainda tem que procurar balcão ficou maravilhoso esse dourado gente que linda a gente vai mostrar todos os detalhes e a gente vai ter uma conversa maravilhosa com a Danila que essa super mulher aqui ó inspiradora minha aluna preferida uma das preferidas uma das preferidas sorte a minha e aí vamos conversar vamos bora lá Danila conta aqui pra gente como é que foi a tua decisão de entrar para o mercado da beleza olha eu sou apaixonada pela área da beleza a transformação na vida das pessoas o cuidado de autoestima isso sempre me encantou muito então aquela história de trabalha com aquilo que você ama porque você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida acho que isso explica um pouco essa história procurei trabalhar com aquilo que eu gosto de verdade a gente tá juntas né desde eu tava olhando aqui no whatsapp junho desde dia 10 de junho 10 de junho vem a nossa primeira conversa e eu lembro né que eu acho que não que não deu um mês assim da nossa primeiro mês trabalhando juntos a tua mãe faleceu de covid e e como é que na época eu pensei assim putz tá começando a empreender agora né porque a Danila é CLT trabalha 13 anos na mesma empresa tá começando no empreendedorismo agora e já vem esse desafiozão né porque tudo que a gente passa na nossa vida pessoal ainda mais um uma perda desse tamanho já é um baita desafio assim que desmarcou né a nossa sessão e depois na outra semana eu já pensei né falei até pro meu marido aí eu acho que agora vai dar um tempo com lá com os pá do bosque e aí na outra semana tu já voltou e eu mulher da porra né gente essa mulher é pegamos mais forte da onde que vem essa força assim aquilo me deixou muito apaixonada por ti a minha admiração assim porque foi num nível assim que você porque foco que força da onde que vem essa força minha mãe sempre foi a minha inspiração então nesse momento foi difícil busquei muito apoio da minha família foi no meu esposo foi difícil mas minha mãe sempre foi uma referência de mulher pra mim e ela teve uma perda muito grande porque meu pai faleceu nosso eu não tinha seis anos de idade então ela foi esse exemplo de força pra mim ela foi uma inspiração pra continuar porque é eu preciso ser exemplo pra outros como ela foi pra mim então não era momento de parar ela foi a minha inspiração e ela me dá força sempre tu tinhas começado quando o projeto não digo do pensamento na prática mesmo de procurar casa de de já ter decidido vou abrir foi quando isso a decisão foi maio maio começar desse ano é desse a encontrar o local foi maio desse ano tô dizendo gente a pensar no no projeto em dezembro do ano passado e aí nós em março abril nós amadurecemos a ideia e aí em maio nós começamos a procurar e encontramos um espaço que nós fomos apaixonados apaixonados que foi essa área verde essa sensação que essa conexão com a natureza sempre tive eu lembro que da nossa primeira mentoria coisas que eu indico né depois até no final desse desse vídeo aqui vou deixar um check list das coisas que eu mais oriento na abertura de negócios me uma delas é o tamanho do espaço aí eu lembro que eu falei danila é trazendo espaço eu tô olhando já tem uma casa que eu tô apaixonada e aí tem 300 metros e eu gente não 300 metros não pelo amor de deus já fui toda atacada não porque eu me envolvo mesmo né tipo não não é uma coisa assim ah tá aham fez não eu me envolvo e mas aí quando mostrou era 300 metros com o terreno aí lá tá bom aí respirei volta desculpa gente já saia atacando porque eu tinha esse desejo mas eu sou muito pé no chão é nós somos muito pé no chão na equipe meu esposo também me ajuda aí vai junto nas minhas loucuras nós somos muito pé no chão então o meu sonho de construir algo no mercado da beleza ele não podia estar desalinhado com a realidade então a primeira coisa que eu pensei é preciso buscar alguém que conheça sem sensação por isso que eu te procurei e aí mesmo eu tentando correr quando você me dava algumas orientações para não fazer eu precisava disso para dar um foco e aí por isso que a gente se encontrou em junho e construiu essa história linda mas voltando para quem é investidor a pessoa que é investidora ela já entra com esse perfil de cardápio reduzido porque ela entende mais de negócios e ela sabe que é difícil sabe ela sabe que é difícil ter tudo bom para caramba é muito difícil eu acredito muito faz o pequeno bem feito é eu acho que não é nem o pequeno danilo eu acho que assim faz a tua do cardápio bem feito assim né então cada um foco é isso você consegue trabalhar com foco e fazer o melhor naquilo é e depois a precisa acrescentar algo e não trabalhando e conhecendo o mercado não começa com tudo e talvez o tudo não consegue fazer tudo bem feito qual foi a parte mais difícil e mais prazerosa até agora acho que mais difícil foi o projeto em si porque por mais que eu estudei muito mercado eu não conheço de tudo ser um projeto em si quando quando foi entregando quando foi terminando a obra não somos percebendo coisas que não estavam tão práticas assim então tem algumas coisas eu acho que a obra em si o projeto foi mais difícil foi mais desafiante até porque investimento é alto e a gente sabe que um erro né tipo vai levar um tempo para tu arrumar e fazer uma coisa e tal e a parte mais prazerosa a parte mais prazerosa acho que é todo sonho em si é ver as pessoas acreditando no sonho e a parte o primeiro encontro que eu tive com os profissionais nós fizemos um treinamento bem longo de 50 horas e o encontro que eu tive pra ali pra conversar com eles pra compartilhar do mesmo sonho e ouvir deles que eles também são apaixonados por cuidar acho que essa parte foi a mais prazerosa de tudo eu acho que é o sonho em si o que que faria de diferente até agora eu sei que a caminhada foi pequena mas assim pra quem está começando né que faria diferente e qual é a tua maior preocupação com o nosso bebê diferente talvez conversar um pouco com quem realmente trabalha no dia a dia conversar mais com os maçoterapeutas antes um profissional de frente né profissional da linha de frente antes de iniciar a obra em si porque tem coisas que eu não faria e que hoje eu percebo que na logística do dia a dia elas não foram tão bem feitas eu acho que conversar primeiro com quem está ali na linha de frente seria uma coisa que deveria ter feito então o que eu não faria talvez eu não faria a bica ali eu faria algumas salas eu faria uma dinâmica um pouco diferente é isso tu sabe que o meu o meu projeto do último salão que eu fiz quando o projeto todas as vezes que a arquiteta mandava o projeto pra gente avaliar eu fazer uma reunião com a equipe e mostrava pra trazer os vender o sonho junto como tu falou né só que na hora que eu tava lá fazendo com eles né num café que a gente se encontrava eu pensava da vontade de pagar sabe pela mentoria com o profissional falando ai é verdade nossa é como é que eu não percebi isso então é diferente né quem tá usando ali é diferente a visão é a minha maior preocupação agora é que as pessoas deixem de acreditar no sonho porque aí é o fim de tudo eu acho que enquanto isso aqui é o sonho de todos enquanto isso aqui é todos estão trabalhando pra que aqui seja um ambiente de paz de cuidado de bem estar eu quero que as pessoas entrem ali pela porta e sintam isso que aqui elas estão no ambiente de acolhimento então se as pessoas que estão aqui deixarem de acreditar nesse sonho aí é o fim mas eu tenho muito pé no chão e eu acredito que se algo der errado eu aprendi como não fazer então se alguma coisa que saiu da linha eu aprendi como não fazer e a gente faz de novo e a vida toda vai ser assim vai ser assim então eu não me assusto muito deu errado tá bom vamos fazer de novo essa sua leveza eu aprendi muito isso com você de ser mais leve sim vai com calma você sabe o que você tá fazendo estudou analisou contratou gente boa pra orientar vai dar tudo certo como tu enxerga daqui a cinco anos o nosso baby que eu sou madrinha oficial do baby que recado que tu daria para quem quer entrar no mercado da beleza mas primeiro responde a pergunta como tu vê o spa daqui a cinco anos e depois que recado que tu daria eu tenho sonhos grandes eu espero que daqui a algum tempo tem uma linha de produtos nós seremos uma rede eu tenho certeza acredito muito nisso então eu vejo algumas unidades abertas aí com muito pé no chão muita leveza e com consciência para que a gente consiga estruturar direito essa rede de repente a gente abre uma juntas em floripa floripa tem espaço tem vamos como é que é cocriar um spa em floripa se traga energias positivas para isso sim recado para quem quer empreender na área da beleza estude muito procure pessoas que saibam mais do que você para te direcionar nesse caminho e acredite nas pessoas acho que acreditar nas pessoas e fazer a gestão correta orientar as pessoas que estão próximas eu acho que essa é a melhor receita de bolo Obrigada Dani Prazer Obrigada Agora vim aqui só deixa eu mostrar o Diego que participa que tá junto tá é sociedade gente é que ele não quis aparecer nas câmeras Ele é o sócio oculto Vocês dois tem uma sintonia muito grande né nunca vi uma... nunca senti assim durante as mentorias uma coisa assim de tipo não sempre juntos e sempre acreditando juntos Isso é importante também Nós somos parceiros em tudo né Aqui não é diferente Complementares É Muito bom Música 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 E agora que eu já apresentei o Espado Bosque pra vocês meu momento de relaxar deixa aqui ó alguma dúvida O que mais você gostaria de saber sobre o Espado Bosque Você gostaria que eu fosse fazer uma visita aí no seu espaço? Coloca aqui Dani vem me visitar Beijos até uma próxima aula Música 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 Música